Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, gostaria de cumprimentar a Banca. Eu me chamo Paulo Maciel e eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Ícones, uma proposta para a construção da imagem urbana de Manaus. Bem, a ideia principal do trabalho parte em representar a imagem da cidade de Manaus através do design gráfico. Daí nós vamos ao problema principal, que seria a perda da memória da cidade dentro do imaginário do cidadão, do habitante, ocasionando diversos problemas relacionados principalmente à importância cultural e histórica da arquitetura local, que passa a ter uma desvalorização e, enfim, outras coisas. O que nos leva a construir um objetivo geral, que é criar um sistema informacional de ícones ilustrativos que representem edificações com valores históricos, arquitetônicos, culturais e estéticos, buscando reconhecimento da população manauara. Além disso, os objetivos específicos seriam estreitar a comunicação entre a população e a cidade através do design, facilitar o reconhecimento de locais, reforçar a unidade da imagem urbana, valorizar a arquitetura manauara, incentivar o turismo, fortalecer a produção do design gráfico local e, como justificativa para essa parte da problematização, nós temos a ideia de incentivar o habitante a conhecer mais da própria cidade, dos locais que pertencem a ele como morador. Além disso, também utilizar o design gráfico voltado a uma questão mais social, cultural, que é relacionada a uma cidade, a um lugar. Bem, no capítulo de materiais e métodos, a gente vai discorrer a trajetória que o projeto precisa seguir. Essa trajetória acontece de duas formas, a forma relacionada ao design e a forma relacionada ao método mais científico. Relacionando ao design, nós temos uma metodologia baseada no Bruno Munari e que utiliza também outros autores no decorrer do projeto. Essa metodologia começa com a problematização, daí vamos para a coleta e análise de dados, referencial teórico, os requisitos e parâmetros, a geração de alternativas e seleção delas, o desenvolvimento da solução escolhida e o detalhamento e apresentação da solução. Em relação à parte científica, à classificação científica da pesquisa, ela é aplicada quanto a abordagem do problema qualitativa e quantitativa e quanto aos objetivos, são descritivos e exploratórios. Daí foi elaborado um quadro com as etapas e os passos de cada etapa e, além disso, os instrumentos que podem ser utilizados em cada etapa. Esse quadro está aí para vocês comparem. E a gente passa para o capítulo de referencial teórico. Esse capítulo aborda os principais conceitos que a gente precisa embasar o projeto para que ele chegue no seu resultado final. Utiliza-se os conceitos de semiótica, onde a mensagem visual vai chegar através do produto gráfico, os conceitos de design social, que envolvem o homem urbano, o papel desse homem urbano dentro da cidade, temas que atravessam isso, que seria, no caso, o turismo, o turismo de experiência, que é muito praticado aqui em Manaus, temas relacionados às aplicações do projeto, como ilustrações e formas de facilitar uma maior interação do usuário com o sistema, enfim, outras coisas. Em relação ao referencial teórico, existe um ponto principal que deve ser notado, que seria, no caso, relacionado à problemática do projeto, voltado a Manaus e ao estilo arquitetônico da cidade. Foram levantadas as principais características desse estilo arquitetônico presente na cidade e as primeiras características dos prédios seriam o ecleticismo, porque a cidade não possui uma característica de estilo bem definida. Ela é construída por vários estilos, e os que ficam mais claros quando você faz a pesquisa são os estilos neoclássicos e neo-renascentistas. Além disso, a cidade também é marcada por um populismo que é representado através de muitos conjuntos habitacionais, que também são considerados tipologias arquitetônicas, que podem ser representadas. Outro ponto importante para a história da arquitetura da cidade seria o Mário Severiano Porto, que propôs uma arquitetura que envolvesse o meio ambiente, os temas envolvendo o clima da cidade de Manaus, a natureza local e, como exemplo, a gente tem a própria UFAM, e, para finalizar, a nova imagem da cidade de Manaus, marcada por grandes obras, como, por exemplo, a Arena da Amazônia, a Ponte sobre o Rio Negro e etc. Na coleta e análise de dados, foi desenvolvido um questionário dividido em três partes, sendo a primeira parte relacionada à imagem da cidade de Manaus, a segunda levantando as preferências do cidadão em relação ao design gráfico e etc., e as preferências desse cidadão em relação à interação que ele possa ter com algum sistema de suporte gráfico. Levantou-se, por exemplo, que a imagem que mais representa a cidade de Manaus seria essa imagem captada no bairro do Educandos, onde existem várias polafitas na beira do Rio Negro. Uma das preferências gráficas, por exemplo, coletadas durante o questionário seria que quem respondeu o questionário preferiu um estilo de representação que utilizasse a aquarela e também indicou algumas cores que seriam favoráveis à representação, cores que representam a cidade de Manaus. Aí, no caso, seria o verde, o marrom, o cinza e o bege. Em relação às preferências de aplicações, buscou-se interagir mais profundamente com o usuário. Então, uma das coisas preferidas do usuário que respondeu o questionário seria que a banda Laide Negão é a que mais representa a cidade de Manaus falando de ritmo musical. Além disso, a rede mais utilizada seria, no caso, o Facebook e essas informações seriam utilizadas para auxiliar na construção de uma interação com a aplicação do sistema. A partir disso, a gente passa a analisar os similares presentes no mercado. Então, um dos similares é o da cidade do Porto, uma identidade, uma identidade gráfica desenvolvida, utilizando ícones e uma tipografia, onde a análise vai se focar apenas na parte dos ícones e que ela busca, como a maior premissa, ela busca interagir a cidade com o cidadão, para que eles possam manter uma comunicação boa. O próximo sistema que foi analisado foi o do MiniHill, que é baseado na interpretação pessoal de um designer, o Fábio Lopes. E ele se foca em extremamente representar a ideia real do que ele tem do Rio de Janeiro. Então, nesse similar, já não são só coisas boas em relação à imagem da cidade, ele também apresenta coisas ruins, o que é interessante porque tem um pouco da opinião do designer. Aí foi desenvolvido um quadro para analisar os similares utilizando quesitos de estrutura morfológica, linguagem utilizada e aplicações do sistema. Por exemplo, a cidade do Porto tem problemas, o projeto da cidade do Porto tem problemas com ícones que apresentam ambiguidade e o MiniHill, em relação à morfologia, tem problemas com excesso de ícones, com a não utilização em alguns momentos do grid, etc. Em relação à linguagem utilizada, os dois são favoráveis, porque, no caso da cidade do Porto, ele utiliza uma linguagem pós-moderna e um pouco contemporânea. E, no caso do MiniHill, características mais ecléticas que conversam mais com o que foi levantado um referencial teórico na problemática da cidade de Manaus. Em relação às aplicações do sistema, o primeiro, no caso, tem uma boa relação com o conceito do sistema e, no segundo, ele tem um laboratório criativo que gera várias ideias e ele não para. E ele é utilizado também para a criação de produtos. Os requisitos e parâmetros foram divididos entre requisitos semióticos, de projetação gráfica, requisitos culturais, requisitos para seleção de ícones e requisitos para aplicação. Esses requisitos basearam a geração de alternativas e essa geração de alternativas, primordialmente, foi desenvolvida uma seleção dos ícones que iriam constar no sistema. Esses ícones foram cruzados com informações coletadas nos questionários e, por exemplo, ícones que já são reconhecidos pela cidade, como o Teatro Amazonas, o Teatro Chaminé e etc. Além disso, foram adicionados três ícones relacionados à obra do Severiano Mário Porto, pela importância e pela contribuição com a cidade de Manaus. Aí geram-se as alternativas. A primeira seria a alternativa plana, onde aparece a parte frontal do prédio, da edificação. A segunda seria a alternativa cubo, uma representação tridimensional, que mostra um pouco mais a complexidade das construções. E a gente passa para a seleção dessas alternativas estabelecendo critérios e, para cada critério, um peso. A alternativa que ganhou foi a alternativa cubo e ela foi desenvolvida. Nesse desenvolvimento, utilizou-se, principalmente por trabalhar com ícones, imagens que representassem cada um desses ícones. E esses ícones foram representados utilizando o máximo de características deles através de papel milimetrado e papel manteiga. Depois disso, eles foram vetorizados e, depois de vetorizados, eles foram construídos utilizando, por exemplo, a nomeação dos ícones para facilitar a compreensão de alguns deles e foi desenvolvida uma marca para o sistema, um nome para o sistema, enfim, para que ele pudesse ter uma pregnância maior. Então, aí o sistema vem em si. Ele foi um sistema de 11 ícones, sendo três populares, três contemporâneos e três históricos. Esses cinco primeiros aqui são os ícones populares, ou, desculpa, históricos. Esses três são os ícones populares e esses três são os ícones contemporâneos. No detalhamento, decidiu-se que precisava de uma suavização do ícone, utilizando ele em alta e baixa fidelidade. A alta fidelidade seria, no caso, essa. A baixa fidelidade seria utilizada para reduções, para utilizações em diversos tipos de aplicações e etc. Então, a linha escolhida foi uma linha com pontas circulares para facilitar nos cantos. As cores foram verde, amarelo e o marrom. Esses são alguns dos elementos que se repetem durante o sistema. E, então, a gente vem até as aplicações, que são principalmente relacionadas a animações, acessórios e produtos promocionais. Aí, no caso, tem uma almofada, tem chaveiros, um pin para blusa, adesivos. E agora eu queria mostrar um pouco da aplicação e animação. E agora eu queria mostrar um pouco da aplicações. 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 E aí E aí Bem, aí para terminar, para concluir, a complexidade do sistema demonstra que a construção da imagem urbana da cidade não depende só do design, ela depende principalmente da gestão pública da cidade, porque o design é uma ferramenta para fazer com que isso se consolide, mas, de fato, ele precisa que os gestores públicos deem mais atenção a isso. Além disso, percebemos também que o sistema pode fortalecer, sim, essa imagem urbana, pode auxiliar, e a importância do design gráfico social, e, além disso, a possibilidade de prosseguir o projeto, porque, durante a pesquisa, se percebeu uma enorme quantidade de tipologias que podem ser transformadas em ícones. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.